Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e vazamentos muito interessantes A respeito dessa nova atualização da versão 11.40 no Fortnite Battle Royale E bom, pra começar esse vídeo eu quero falar dos novos itens do Ninja Que vão ser lançados amanhã na loja, exatamente Olhem só, esses 4 itens não tinham sido vazados hoje mais cedo Quando eu postei aquele vídeo dos itens vazados Porque antes a Epic tinha encriptado melhor esses itens Pra esperar o Ninja iniciar sua live, pra ter uma surpresa a todo o público, tá ligado? Então quando o Ninja iniciou a live, ele já começou jogando com essa skin dele mesmo na conta Ele e outros streamers receberam de graça essa skin na conta Obviamente que o Ninja recebeu, afinal é ele mesmo que vai ser lançado como skin no jogo Então a galera ficou muito surpresa e logo depois disso os itens foram encontrados dentro dos arquivos E vão ser lançados amanhã na loja pra todo mundo poder comprar Olhem só, tem 4 itens desse conjunto A skin do Ninja, que tem 4 estilos diferentes, né? Como dá pra ver aí na tela Sua mochila E uma picareta dupla, que são duas katanas E um gesto também, que no caso é esse gesto aí Então se você é fã do Ninja, já prepare-se os e-books, os itens vão ser lançados amanhã Aí você me pergunta, vagabos, como é que tu sabe que os itens vão ser lançados amanhã? Porque eles comentam sobre isso lá no site da Epic Games E vocês perceberam que os itens são da série Icone, a mesma série do Marshmallow e também do Major Lazer Mas enfim, olhem só o que eles colocaram hoje nessa matéria lá no site da Epic Série Icones O mundo dos jogos, da música, dos filmes e da moda colidem no Fortnite na série Icones Essa série traz a visão artística, personalidade e atitude de grandes criadores ao Fortnite Inspirando-se no êxito de colaboradores anteriores com o Marshmallow e Major Lazer O primeiro na lista é o Ninja Acesse a loja de itens a partir do dia 16 de janeiro, amanhã, às 9 horas da noite, no horário de Brasília Para obter o traje Ninja, o acessório para as costas, lâminas do Ninja, o gesto estilo Ninja e a picareta katanas duplas Fique ligado para futuras colaborações da série Icones Incluindo Loser Fruit, que é uma streamer e youtuber também, né, muito famosa na gringa E o youtuber também, TheGregFG Eu não conheço os dois, né, mas enfim, se você gosta deles, as skins, pelo jeito, deles dois vão ser lançadas no futuro do Fortnite também E mais criadores do mundo dos jogos, da música e do entretenimento Já teve o Marshmallow, já teve o Major Lazer, né, que são dois, digamos que, do mundo da música E agora o Ninja, né, que é um streamer muito famoso Teve até uma conceptinha de uma skin do Ninja há muito tempo atrás criada pela comunidade E finalmente hoje, aí, foi lançada no jogo E eles comentam que pretendem, né, lançar mais skins de personalidades bem famosas no mundo Então, quem sabe, né, outro streamer vai ter uma skin sendo lançada no futuro do Fortnite Outro streamer bem famoso, assim como, por exemplo, o Tifu, né, o Dakotas, o Moongrau, quem sabe também Ou até mesmo o Dr. Lupo Na verdade, o Tifu, né, já tem uma skin no jogo, que é o próprio Jones e padrão, né Mas enfim, brincadeiras à parte Então, se você tá afim, né, de comprar a skin do Ninja, fique ligado A skin dele vai ser lançada amanhã E lembrando, se você quiser comprar me apoiando, eu vou ficar muito grato mesmo Se você quiser colocar meu nick, BKS ou HBS Na opção, apoia o criador da loja, ok? E olhem só, outra matéria que eles colocaram hoje lá no site da Epic Foi a respeito das notas do patch da atualização de hoje Olhem só o que eles comentaram aqui A atualização do Battle Royale e novidades na versão 11.40 E implementamos a versão 11.40 e a Battle Royale Inclui as seguintes mudanças Apresentando a substituição A volta do rifle de assalto pesado Agora você pode usar as bancadas de aprimoramento Para substituir seu rifle de assalto por um rifle de assalto pesado Apenas em lista de partidas não competitivas Isso aqui eu já tinha comentado no vídeo hoje mais cedo Agora nas bancadas de aprimoramento Você pode, né, se você tem o mais caro aí na mochila, por exemplo Trocar por um rifle de assalto pesado Mas um detalhe, essa parada não tem aí no modo arena em partidas competitivas Reduzimos o custo de materiais Para aprimorar armas nas bancadas de aprimoramento Isso é um detalhe bem interessante Adicionamos os seguintes itens ao laboratório de batalha Pistola repulsora comum em comum Granada de onda de choque Granada de impulso O iPad Pro da versão 2018 Tem suporte para FPS 120 E botões de clique do direcional analógico L3 e R3 Podem ser usados em controles compatíveis com o iOS E eles não comentam aqui uma parada que eu achei muito interessante Que agora você consegue atirar Aí naquelas frestinhas de construções Principalmente da madeira, tá ligado? Todo mundo sabe né, desde o início do Battle Royale Quando você constrói uma parede de madeira Uma escada, qualquer construção Tem sempre uma fresta Só que essas frestas Você nunca conseguia atirar entre elas Já que era apenas um detalhe visual né Colocado pela Epic aí no jogo tá Só que hoje Todo mundo tá conseguindo atirar Através dessas frestas Como dá pra ver agora Nesse vídeo aí Olhem só Como deu pra ver Manos Fiquem alertas agora Porque sim Você pode atualmente Atirar através Dessas frestas Das construções É muito melhor né Fazer com o Sniper Já que o tiro sempre passa certinho Mas você também consegue né Atirar com o rifle E até mesmo a espingarda Quando o buraco né A fresta no caso É um pouco maior né Como deu pra ver aí no vídeo Tem muita gente comentando Que esse é um glitch né Um bug do jogo Por conta da atualização de hoje Só que manos Eu acho sinceramente Que esse não é um bug Porque a Epic não comentou nada sobre isso Lá no Twitter deles Eles comentaram sobre vários erros Mas não comentaram nada sobre esse erro aqui Que é uma parada muito importante Então eu não sei Eu acho que isso não é um bug tá Eu acho que sim É uma mudança bem importante na gameplay Então né Se adapte bastante essa novidade Porque é uma parada bem importante mesmo Que foi colocada hoje na atualização Em questão aí da gameplay E manos Quando eu postei o vídeo hoje mais cedo Mostrando todos os itens vazados nessa atualização Eu comentei sobre essa skin feminina rara Chamada Zade E também sua versão masculina Chamada Metal Mouth Então como dá pra ver na tela Cada skin tem dois estilos pra você desbloquear Só que um detalhe Quando elas forem lançadas Você não consegue os novos estilos na hora né Quando você compra a skin na conta Na verdade Você vai desbloquear esses estilos Completando desafios Isso mesmo Porque já foi encontrado dentro dos arquivos Os desafios de cada skin E completando obviamente Você consegue né Os dois estilos de cada personagem Mas não se preocupe Os desafios né Vão ser bem simples Afinal São todos no modo criativo Você não vai ter dificuldade em resolver E já que eu falei agora em desafio Olhem só que interessante Também foi encontrado dentro dos arquivos Esse conjunto de desafios Chamado Procurar e Destruir Mas eu acho que esses desafios Vão ser lançados pra todo mundo Poder fazer muito em breve Que também é no modo criativo E pra conseguir recompensas gratuitas na conta As recompensas incluem Muita experiência né Como sempre Um spray Que é esse spray aí da tela E dois skates É As recompensas não são né Tipo muito extraordinárias Mas se você gosta do modo criativo né Fique ligado Porque quem sabe em breve Esses desafios vão ser lançados E você vai poder conseguir Alguns itens gratuitos Aí na sua conta Ok E olhem só Já que eu falei agora há pouco né Sobre itens vazados Hoje né Eu falei sobre todos esses quatro gestos vazados Da raridade em comum Só que antes Não tinha sido vazados Os gestos dentro do jogo né Como de fato eles vão ser Mas agora Já tem o vazamento completo Aqui pra vocês Então agora Fiquei com o vídeo Mostrando todos os gestos vazados Conferem só Mostrando todos os gestos vazados Então se você adora comprar dança e gesto na loja, fique ligado nesses 4 gestos incomuns Vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas E um detalhe é que todos eles são incomuns, ou seja, quando eles forem lançados cada um Vai custar apenas 200 Z-Bucks e sinceramente aquele último gesto que apareceu no vídeo Eu achei bem bem legal para ser apenas um gesto incomum E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo É avisar vocês sobre os bugs que no momento estão acontecendo no jogo, mas a Epic Games está tentando resolver É claro que hoje com o lançamento da versão 11.40, uma atualização muito grande Muitos bugs chegaram no jogo também, por isso temos que ter um pouco de paciência Enfim, olhem só o que eles comentaram lá no Twitter Estamos investigando o problema que causa a perda de áudio para jogadores do PC Também o problema de que a vinculação de teclas ao aprimorar ou substituir é o mesmo para o padrão E a vinculação para substituir é afetada pela opção carregar objeto nas configurações E também o problema de conexão no criativo e laboratório de batalha Eles estão tentando corrigir E para quem joga no Salve o Mundo, olhem só o que eles comentaram sobre um bug também Estamos investigando o problema de performance do Salve o Mundo Traremos uma atualização assim que for corrigido Então esses são todos os bugs que no momento a Epic está tentando corrigir Por isso em breve esses bugs obviamente vão ser corrigidos Tudo vai voltar ao normal, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da skin do Ninja que vai ser lançada amanhã Se você quer ver a skin já agora dentro do jogo O Ninja no momento está fazendo live obviamente, jogando com sua própria skin Uma parada que eu achei muito legal Então quem sabe no futuro mais skins de streamers famosos e conhecidos do mundo inteiro Vão ser lançados E imaginem só um streamer BR ser lançado com uma skin Com certeza será uma parada muito, muito legal mesmo E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu que adora saber das notícias e novidades Para ele comentar aí embaixo a minha opinião dele a respeito desses assuntos aqui Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui